Muitos de nós temos sentimentos negativos em relação ao nosso pai. Às vezes pela distância ou ausência, às vezes pela forma pouco carinhosa e afetuosa com as quais interpretamos suas ações, ou até mesmo por momentos de conflito que possam ter existido. Porém, essa figura de autoridade em nossas vidas é muitas vezes incompreendida ou julgada de forma severa, pois nos esquecemos que ele também é um ser humano e teve a sua própria história. Essa meditação busca ressignificar a relação que você tem com o seu pai através da compreensão de que nós recebemos o melhor que ele pode nos dar. Dentro da sabedoria da constelação sistêmica, o pai é quem nos permite crescer, sendo um símbolo de segurança e disciplina. É ele que nos leva para o mundo e nos apresenta as oportunidades que a vida pode ofertar, nos fazendo seguir em frente com coragem e confiança. Quando acolhemos nosso pai em nossos corações, é possível viver, progredir e crescer em nossas vidas, nos permitindo expandir e descobrir nossa própria força interna. Como diria Bert Hellinger, somente na mão do pai é que a criança ganha um caminho para o mundo. Portanto, é importante que olhemos para a nossa relação paterna com amor, reconhecimento e compreensão. Essa meditação busca auxiliar na reconexão, ressignificação e perdão com a figura paterna, dando lugar ao nosso pai em nosso coração. Meditação Comece encontrando uma posição confortável. Pode ser sentado ou deitado. Como sentir-se mais confortável? Se preferir fazer sentado, mantenha a coluna ereta, descruze os pés e os mantenha firmes no chão. Feche os seus olhos. Permita que seu corpo relaxe e comece a prestar atenção na sua respiração. Deixe que ela siga de forma natural, apenas observando se ela está rápida ou lenta. Profunda ou suave. Sem julgamentos. Apenas mantenha a sua atenção na respiração. Imagine agora que ao inspirar, uma luz rosa adentra no seu corpo, pelas suas narinas. E quando você solta o ar, uma luz violeta vai sendo liberada. Ao inspirar, sinta o amor incondicional preenchendo o seu peito, preenchendo o seu corpo. Ao expirar, sinta a luz violeta, liberando os sentimentos negativos, através da energia do perdão. Continue inspirando e expirando. Inspirando o amor. Inspirando o amor. Inspirando o perdão. Sinta que a cada inspiração, seu corpo fica mais e mais preenchido com essa energia rosa do amor. E a cada expiração, você vai liberando toda a negatividade e se tornando mais leve. Agora, visualize que você está andando em direção a uma cascata com brilho prateado e diamante. Vá se aproximando dessa água que flui livremente e comece a cruzar por ela. Sinta que essa água prateada está purificando e lavando toda a energia e sentimentos negativos. As mágoas, as mágoas, os ressentimentos e rancores que possam existir em seu coração. Sinta o seu corpo ficando mais leve conforme essa energia vai sendo lavada pelas águas curadoras dessa cascata. Quando sentir-se à vontade, continue caminhando. Visualize que você está caminhando por um campo verdejante. Sinta agora a sensação do vento soprando e da tranquilidade que esse lugar te traz. Vá andando em direção a ele. E caso você não conheça o seu pai, imagine uma figura luminosa. Continue seguindo em frente até chegar próximo a essa figura e sinta a sua presença. Olhe para ele e permita que uma energia de gratidão te envolva. Sinta gratidão ao seu pai olhando no fundo dos olhos dele. Sinta gratidão a ele pela sua vida, pela sua existência e que graças a ele você está aqui neste momento. Diga a ele que você o perdoa pelas situações que aconteceram e pelos momentos que te incomodaram. Mesmo que tenha existido conflitos, distância ou qualquer outro sentimento negativo entre vocês, agora você tenha uma maior compreensão. Entende e pode aceitar tudo da forma como aconteceu. Agora, diga a ele mentalmente. Pai, muitas vezes eu me senti sozinho sem a sua presença. Eu me senti triste e muitas vezes até chorei. Eu senti a sua falta em meu coração, mas agora eu o acolho em minha vida e deixo ir embora toda mágoa, tristeza ou sentimento negativo. Sinta a luz de cor rosa envolver vocês dois e preenchê-los com essa energia do amor que vai crescendo entre vocês. Diga a ele, Pai, eu hoje te entendo, eu aceito como meu pai e sei que o Senhor é o pai perfeito para mim e que é o pai que eu precisava para minha experiência e para minha evolução. Eu reconheço que o Senhor também teve seus desafios, os seus medos e as suas questões. Mas, que o Senhor me deu o melhor que podia oferecer para mim naquele momento dentro das suas experiências, da sua criação e da sua vida. Eu reconheço que o Senhor é um ser humano com as suas qualidades e limitações e eu o aceito e acolho no meu coração do jeitinho que o Senhor é. Agora, reconheço que vocês dois têm uma missão em comum e que uma parte desta missão está acontecendo neste exato momento com esse perdão e a liberação dos ressentimentos que existem entre vocês. Olhe nos olhos dele e sinta essa liberação sincera acontecendo e que aos poucos vai criando uma conexão saudável e madura entre vocês. Coloque agora uma mão sobre o seu peito e visualize que a outra mão está sobre o peito do seu pai, formando assim uma conexão entre o coração de vocês. Sinta o seu coração pulsando e formando essa conexão profunda e libertadora. Agora, diga a ele mentalmente, papai, eu te amo, eu te recebo, eu te aceito, você tem um lugar na minha vida e no meu coração. Permita, agora, que qualquer ressentimento que você possa ter em relação ao seu pai vá sendo liberado através da sola dos seus pés. Sendo descarregado e neutralizado pela energia do planeta, enquanto sente que está sendo preenchido com a energia do amor, do perdão e da gratidão. Sinta que você tem o poder de olhar para o seu passado e reconhecer todos os atos dele como atos de amor. Reconheça também que seu pai também foi um filho, que ele também teve pais, os seus avós, que o criaram e cuidaram dele da melhor forma possível dentro das condições, conhecimentos e experiências de vida que eles tiveram. Com isso, reconheça que todos os seus ancestrais deram o melhor que eles puderam e que graças a eles você está aqui hoje. Sinta agora essa força dos seus ancestrais preenchendo você através dessa conexão entre coração com o coração com o seu pai. Sinta agora, sinta essa força pulsando dentro de você através do seu coração e a cada vez que você sente esse pulsar, a energia de gratidão se expande em seu peito. Olhe novamente para o seu pai e diga a ele. Papai, eu sou grato por todas as experiências que vivi, mesmo as que foram difíceis, tristes, até mesmo de raiva. Pois, graças a todos esses momentos, eu sou o que sou hoje. Eu sou grato pela sua vida e eu sou grato por você ter me dado a vida. Neste momento, olhe nos olhos do seu pai e diga dentro do seu coração. Pai, eu o acolho e lhe dou um lugar no meu coração. Eu limpo meu coração de toda mágoa e deixo que o raio rosa do amor incondicional e o raio violeta do perdão liberem todas as recordações negativas que eu possa ter do meu passado. Repita mentalmente, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grato. Agora, dê um abraço apertado no seu pai e sinta ele te abraçando e te acolhendo. Sinta nesse abraço o carinho e a proteção que ele pode te dar. Sinta a sensação de segurança e acolhimento através desse contato com ele e sinta também a gratidão que existe por ele ter te dado o seu maior presente que é a vida. Perceba nessa energia sendo irradiada através de vocês dois para todas as partes da sua vida. Quando sentir-se confortável, faça uma reverência a esse homem e com gratidão. Diga a si mesmo. Agora, eu me sinto completo. Eu sou responsável pela minha vida e pelos meus assuntos. Eu reconheço e sinto que posso cuidar da minha vida e dos meus assuntos. Eu sinto o amor que existe em meu coração e eu estou em paz. Eu sou grato pelo Senhor ser o meu Pai e eu aceito do jeitinho que você é. Agora, volte novamente a atenção, a sua respiração. Vá percebendo as sensações que foram sentidas no seu corpo. Aos poucos, vá sentindo e movimentando os dedos dos pés, das mãos. E quando sentisse a vontade, abra os olhos. Amém. 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 Amém.